Muito legal. E trazendo aqui, justamente, nós estamos chegando já, meio dia e 47, aqui temos mais uns 10 minutinhos de programa só, mas eu gostaria muito que vocês pudessem falar um pouquinho o que vocês imaginam para esse próximo mandato. Vai ser um ano muito difícil, vai ser um ano difícil pós-pandemia, com arrecadações problemáticas, com muitos empréstimos que foram necessitados ser feitos nesse tempo, com muitas contas para pagar aí. Como que você imagina aí, Denise, que vai ter que ser a atuação da Câmara de Vereadores aí para depois dar o auxílio aí para a cidade passar por isso na melhor forma possível? Olha, Guto, é o que a gente até comentou aqui, que independente de situação, posição, a gente tem que trabalhar junto, né? Porque a gente trabalha por um único objetivo, que é a melhoria de Itapetininga. E compreender também, né? Eu vejo que eu sou da educação, a gente vai ter aí uma queda, já teve uma queda do repasse, tá? Do Fundeb. E tem essa compreensão, tem esse olhar, né? Mas, acima de tudo, o executivo que executa, né? Toda a verba pública, que ele possa aí ter bastante consciência, ciência da situação e enxugar aí os gastos, né? Já vamos começar aí, eu acredito que a prefeita tenha essa visão, tá? E que em 2021 aí tenha aí um corte, aí já comece aí eliminando muitos cargos em comissão, porque a gente sabe que pós-campanha aí, muita gente vai procurar prefeita para ser nomeada, a gente sabe que é dessa forma que acontece, mas que ela já comece a enxugar aí os cargos em comissão. Eu peço também que nesses próximos quatro anos, ela mantenha aí o respeito com todo o funcionário público, né? Com todas as pessoas, em especial as pessoas que foram contrárias a ela, como eu disse para você, né, Guto? Muita gente foi contrária à campanha dela, mas que ela tenha o respeito para com todos, né? E também peço que, encarecidamente, ela olhe aí para as nossas crianças que têm qualquer tipo de deficiência na rede, a gente está tendo muito problema com isso, que ela consiga instalar em uma equipe multidisciplinar para atender, em especial, todas as crianças da zona rural. A gente tem muita coisa boa, ideia boa, que não gasta muito, tá, Guto? Que se ela estiver aberta aí, eu posso estar ajudando também, se ela quiser, obviamente, né? E tem tantas outras coisas, né? Em especial, um olhar aí para a saúde também, que está bem precária, em relação a que se cita muito o atendimento humanizado, que ao meu ver está longe de ser humanizado. Então, não gasta dinheiro para isso, tá, Guto? A gente não vai gastar dinheiro. É a questão aí de reciclagem, de capacitação, é saber acolher mesmo esses funcionários, para que eles também possam trabalhar mais felizes, mais satisfeitos, tá? Muito bem. Toninho, a seu ver, grandes desafios aí para esse próximo mandato aqui na cidade, principalmente nesse, acho que nesse primeiro ano aí, que eu acho que vai ser o mais crítico, né? Grandes desafios. Você fala assim, grande desafio, por exemplo, sim, com toda essa arrecadação. Quando eu citei agora de pouco, 50% da arrecadação vai pagar funcionário. 25% você é obrigado a colocar na educação, já foi 75% do que você arrecada. 15% você é obrigado a colocar na saúde, já deu 90%. Prefeito nenhum coloca 15%, coloca muito mais. A prefeita chegou a colocar 30%, tira daqui, tira dali. Sobrou 10% para você exercer mais 14 secretarias. Então, você fala assim, crescimento. O que ela fez, ela deixou a cidade mais bonita. Qualquer um chega aqui hoje e vê que a cidade está mais bonita. Empreendimentos enormes, o governo de estado, que eu acabei de falar, tem um, falar em governo de estado até arrepio, não manda verba. Muito pouca verba. O que ele tem que buscar é com deputado, federal, com verba que vem de Brasília. Esse aí que vai alavancar, tudo vem de Brasília. No governo de estado, esquece. Temos que buscar hospital, saúde. Que vira que fazer um hospital novo. Isso aqui que eu venho falando há 20 anos. Quando eu entrei a primeira vez, não se faz. Mas não é ela culpada, ou o Barbará que foi prefeito culpado. Tentaram fazer um hospital regional aqui que não deu certo. Tem que fazer um hospital novo na beira da pista lá, como é para ser feito. Será que o governo de estado manda dinheiro para fazer isso? Quem sabe. É um setor que alavancaria a saúde. Acabava com esse problema da saúde, que a prefeitura fica jogando um monte de dinheiro na saúde. Porque ela tem que pôr. Se não vem do governo de estado, ela tem que pôr. E gasta-se muito dinheiro ali. Então, esse setor da saúde, eu imagino que seria um hospital regional. Nós, vereadores, não está. Porque não depende só da prefeita também, né? Podia unir os vereadores e ir com o governo de estado, batalhar ali. E pedir verba para o governo federal para fazer o que é preciso de Itapitininga. Sem governo federal, você não faz nada aqui.